Explicar aqui, nós vamos usar o Teorema Detalhes aqui para explicar relações entre escalas termométricas. Por que a gente pode aplicar isso? Porque, obviamente, meus caros, as escalas são proporcionais, obviamente. Se nós considerarmos, por exemplo, o mesmo fenômeno aqui, o fenômeno que eu estou usando aqui, é, por exemplo, a ebulição e a fusão da água, não importa que nós tenhamos escalas diferentes, que representam, obviamente, tem representação numérica diferente, elas são proporcionais, o fenômeno físico aqui é o mesmo. Portanto, se você tiver uma temperatura intermediária, o que você está interessado em saber, por exemplo, que você quer saber quanto é uma temperatura em Celsius, qual é o seu fator de conversão aqui, para uma temperatura em Fahrenheit. Tudo o que você precisa fazer aqui é aplicar essa proporcionalidade que a gente já aprendeu aqui no Teorema Detalhes. Vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos pegar a temperatura em Celsius, nós podemos pegar, por exemplo, esse, que são proporcionais, nós podemos pegar, por exemplo, essa diferença aqui, em colorido, né, vamos fazer coloridinho. podemos pegar essa diferença aqui, nós podemos pegar essa diferença aqui, duas aqui, ó, para aplicá-las, ela precisa ser igual, a razão, se pegar essa diferença, dividido por essa diferença, eu vou colocar em verde, isso precisa ser igual, e vamos escrever isso agora aqui, analiticamente, meus caros. Isso aqui quer dizer que o quê? Se eu pegar a temperatura em Celsius, menos zero grau Celsius, dividir isso aqui, por, pela essa diferença ali, eu estou fazendo essa razão, se isso são proporcionais, e são, isso aqui é, sem menos zero, em graus. Menos zero grau Celsius, isso aqui precisa ser igual, a outra diferença ali, que é a temperatura, em Fahrenheit, menos 32, que é o equivalente, na escala Fahrenheit, ao ponto de fusão, da água, né, vamos lá, isso aqui, dividido por, 212, menos 32, vamos fazer o que dá aqui, isso aqui vai ser, temperatura em Celsius, sobre 100, e isso aqui vai ser igual, a temperatura em Fahrenheit, menos 32, e isso aqui vai ser igual, dividido por 180, e está aí, nós já temos uma relação, nós podemos dar uma simplificada, nessa relação aqui, por exemplo, isolar a temperatura, a temperatura, a temperatura em Celsius, posso multiplicar todo mundo, por 100, isso aqui vai ser igual, e eu vou ficar aqui, com 100, sobre 180, aplicado pelo segundo termo, isso aqui vai ser, 10, suavos, por 2, isso aqui vai ser igual, a 5 nonos, 5 nonos, menos, a temperatura, em Fahrenheit, Menos 32 E essa aqui é a expressão Que pode converter uma temperatura Em Celsius Para Fahrenheit e vice-versa Uhul Usando apenas o teorema detalhes Essa aí é a nossa proporcionalidade Ainda pode até Sei lá Isso aqui é comum ser assim Tem muito livro didático que aparece Por exemplo Expressões assim Eu vou colocar que é só Aqui ó Só para constar E diz que a temperatura 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 Em Celsius Isso aqui vai ser igual Deixar fracionada Maravilha esse programa Eu amo esse programinha Horroroso Até que para 100 É Fazendo coisa automática Para ti Ninguém está pedindo nada Sobre 5 Isso aqui vai ser igual A temperatura Também é bem comum Apresentarem Assim né A temperatura em Fahrenheit Menos 32 Tudo isso aqui Dividido por 9 Outra maneira De escrever essa aqui E mais uma vez né Meus caras O que eu queria dizer É este fato Vai ter que E aqui vai O clássico Aplausos Aplausos O clássico O clássico O clássico Aplausos O que é isso?